Fala, 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 pô, pô, e aí galera do YouTube? Aqui quem fala é o Vinicius Matheus, e hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal Vem Game Droids, galera. E bom galera, neste vídeo aqui eu trago pra vocês, rapaziada, um top jogos dos melhores games aí de Shijiki do Kyojin, Ataque de Titãs para Android, beleza? Então desde já, rapaziada, já vai deixando o seu like, se você é fã desse anime, curte demais, já se inscreva aqui no canal, ativa essas notificações e não perca mais nenhum vídeo, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou citar jogos de emuladores, jogos de aplicativos via streaming e jogos propriamente lançados oficialmente para Android, beleza? Então, rapaziada, o vídeo está muito completo. Você que gosta de assistir aqui no Kyodin, vai curtir demais. E você que gosta dos games também, rapaziada, vai curtir demais esse vídeo. Então já compartilha para ajudar, rapaziada, é muito importante o seu like, que ajuda demais na divulgação. Qualquer dúvida, me siga no Instagram, tamo junto, espero você lá. E, rapaziada, se vocês quiserem participar do clube de membros, nosso clube no WhatsApp, rapaziada, temos um grupo lá no WhatsApp. Então, se você quiser participar, ficar por dentro de todas as novidades, ter conteúdos exclusivos que só os membros têm, se torne membro aí, ajude o canal e participe já do nosso grupo do WhatsApp, somente disponível para membros, fechou? Então, basicamente é isso. Bora conferir esse top jogos de Attack on Titan. Chama! E abrindo aqui nossa lista, rapaziada, começamos com o jogo de X aqui no Kyodin Attack on Titan, criado por fã, um game que eu já trouxe aqui algumas betas aqui no canal, que infelizmente teve o seu procedimento parado, seu projeto foi parado aí, devido à perca do projeto pelo próprio criador, e aí ele decidiu não continuar mais. Mas se você quiser baixar, conferir como é que tá, rapaziada, essa versão beta aí, um game criado por fã, que com certeza era um jogo que tinha um futuro muito promissor, e eu tenho certeza que todos vocês aí, que gostam do canal, que são inscritos, curtiram demais esse jogo aí criado por fã de X aqui no Kyodin. Então, rapaziada, esse jogo é bem leve, ele é totalmente offline, não precisa de emulador, você baixa o apk, instala, e assim você curte esse incrível jogo no lindo cenário de X aqui no Kyodin, dentro das muralhas, top demais, beleza rapaziada? Então, basicamente é isso, o download pra vocês na descrição da última beta, uma pena, infelizmente aí, esse projeto não ter continuado, porque com certeza esse jogo seria top demais, né rapaziada? E o próximo jogo dessa lista, que é um game que eu já trouxe aqui no canal, inclusive, que é o Attack on Titans Humanities Last Hope, é um game que precisa de internet, um game bastante leve aí, por sinal, vai rodar na maioria dos celulares Android, beleza? Já trouxe aqui uma gameplay completa pra vocês, e ele conta aí com a história, claro, oficial do anime, é um jogo no estilo RPG, com gráficos até que bonitos, e você pode fazer várias ações, oficiais e personagens, vários poderes, mano, muito top mesmo, muito completo, pode derrotar titãs, colecionar personagens, criar sua própria equipe, aquele RPG clássico dos jogos de anime, né rapaziada? Então, se você quiser baixar e instalar no seu celular, o link de download dele tá aqui na descrição, pelo site do canal, um game que eu recomendo demais, e inclusive, é exclusivo para Android, fechou? E rapaziada, o próximo jogo dessa lista aqui é o Attack on Titans Humanities Inchance, que é um jogo de Nintendo 3DS, que você pode jogar aí através do seu celular, no aplicativo Citra, que é o aplicativo emulador de Nintendo 3DS para Android, um game muito top, que infelizmente ainda não tá rodando com bastante fluidez nos celulares, por enquanto, né? Mas o Citra vai evoluindo, vai tendo constantes atualizações, e se você quiser baixar, mano, o jogo tá aqui na descrição, se você não sabe colocar os jogos no Citra, fiz um vídeo recentemente, que inclusive vou deixar aqui no card pra vocês, fechou? Então rapaziada, é um jogo de mundo aberto, muito top, exclusivo do console Nintendo 3DS, mas que, como eu falei, você pode jogar aí no seu celular, rapaziada. Então tá muito top, vale a pena você baixar, e totalmente offline, o melhor de tudo, né mano? E rapaziada, o próximo jogo dessa lista aqui é o Attack on Titans de console, lançado para Playstation 3, Playstation 4 e pro PS Vita, rapaziada, show demais. Um jogo que inclusive eu já trouxe uma gameplay dele aqui, jogando no Glow de Games Modificado, se você não viu, mano, vale a pena você ver esse vídeo, inclusive eu tô ensinando pra vocês como jogar e pá, e trouxe uma gameplay dele. É claro, é um jogo exclusivo dos consoles, né? Mas você pode também jogar na tela do seu Android, através do aplicativo Glow de Games, e através da sua conexão com a internet. Os requisitos básicos é ter uma internet aí, de no mínimo 10 megas, e assim você consegue rodar na tela do seu celular, muito top, fechou? Apenas precisando da sua conexão à internet, rodando um game aí, de console no seu celular. E esse jogo é top, hein rapaziada? Esse jogo é show demais, é mundo aberto, conta a história do anime, e vale muito a pena aí, você testar no seu celular, e confere a gameplay aí que eu fiz pra vocês, mano, que ficou muito fera aí, isso jogando celular, rapaziada, vai segurando, hein tizão? E rapaziada, pra finalizar aqui a lista, eu finalizo com Attack on Titans Assault, que é um jogo que ainda vai lançar para Android, muito top, que você já pode fazer o seu pré-registro aí, na descrição, beleza? Eu vou deixar o pré-registro aí pra vocês, e mano, é um jogo incrível, que vai ser também um RPG clássico dos jogos de animes, mas ele vai contar com um gráfico muito melhor, do que o jogo Attack on Titans, o Munch Last Hope. Ele vai ser bem mais pesado, então vai necessitar do Android muito melhor, você vai precisar de um Android 7.0 ou superior, e ter pelo menos 3 GB de memória interna aí, sobrando no seu aparelho, pra você instalar esse game, ou seja, ele vai vir com os gráficos top, e a desenvolvedora é nada mais, nada menos, que a Game Samba, ela é responsável por trazer vários jogos incríveis, com um gráfico PC para Android, né rapaziada? Então, mano, desde já faz o pré-registro, vai ser muito completo, muito top, e vai lembrar muito também o jogo de Nanai Snow Taizai, que é o The Seven Dead Sins, é Grand Cross, vai lembrar muito, só que provavelmente esse game aqui vai ser na horizontal, né? Então vai ser muito melhor pra estar jogando aí, fechou? Então, rapaziada, essa foi a lista, eu espero que vocês tenham gostado aí, mano, comente aqui se você quer mais um top jogos aí, de algum anime, de alguns super-heróis, não sei, comenta aqui, rapaziada, vou ler todos os comentários, seu comentário é muito importante, desde já me siga no Instagram, meu Instagram tá aqui na descrição, constantemente tá rolando lives lá, tá rolando novidades pra vocês, então é muito importante vocês me seguirem lá, fechou? Se não é inscrito no canal, já sabe, já se inscreve, é totalmente de graça, mano, ativa-se, dá notificações, e não perca mais nenhum vídeo, fechou? Tamo junto, fiquem todos com Deus, até a próxima, e fui! Tchau!